Deixa do jeito que tá, eu ainda tô louco, mas deixa eu te perguntar, tá bom pra você, não tem? Se a gente acredita, tudo conspira a favor, pra tudo tem seu frio e seu consterno A escolha é sua, na espécie também, eu vou te falar Tudo é pra ter, ninguém precisa entender, em toda cidade dobra a gente sabe se ver É ali debaixo das luzes, nos todos escrevem, meu nome, seu nome, vamos saber Não tá pra querer, ninguém precisa entender, em toda cidade dobra a gente sabe se ver É ali debaixo das luzes, nos todos escrevem, meu nome, seu nome, vamos saber Eu vou te falar Deixa do jeito que tá, eu ainda tô louco, mas deixa eu te perguntar, tá bom pra você, não tem? Se a gente acredita, tudo conspira a favor, pra tudo tem seu frio e seu consterno A escolha é sua, na espécie também, eu vou te falar Tudo é pra ter, ninguém precisa entender, em toda cidade dobra a gente sabe se ver É ali debaixo das luzes, nos todos escrevem, meu nome, seu nome, vamos saber Tudo é pra ter, ninguém precisa entender, em toda cidade dobra a gente sabe se ver É ali debaixo das luzes, nos todos escrevem, meu nome, seu nome, vamos saber Não tá pra querer Deixa do jeito que tá Tá pra querer Deixa do jeito que tá Deixa do jeito que tá